Boa tarde pessoal, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Hoje uma inspiração de mesa posta para o ano novo. Espero que vocês gostem, já deixe o seu like, deixe o seu comentário e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri